O povo de Irecê está triste na sua ótica, por quê? Na minha ordem? Na sua ótica. De ver o seu município destruído na mão de uns cafajestes. Então o povo de Irecê é triste, as mulheres são tristes, as crianças são tristes. Não tem alegria de ver a sua cidade na mão de estrangeiros, dos atravessadores, de todo esse tipo de gente aí, que não quer bem a Irecê. Aí a tristeza chega. É a tristeza chega. Cabe em baixo mesmo. Cabe em baixo, como eu venho em Irecê, que eu fui na farmácia do povo e vi. Comprou medicamento de pressão e vi.